Quando nós temos no contexto do sistema de administração de recursos de informática e informação que envolve alguma coisa da ordem de 300 órgãos entre direta, fundações e autarquias em cada um desses lugares, estruturas de licitação, estruturas de gestão de TI especificando, contratando a mesma coisa, nós temos uma perda para o sistema. Não apenas em termos de padrões, mas em termos do uso desse recurso escasso e de pessoas para contratar e do ponto de vista do tempo. Dentre todos os recursos preciosos, um dos recursos preciosos também que está em jogo. Então, dentro disso, e em linha com algo que nesse governo tem uma visibilidade maior, nós estamos trabalhando na constituição de uma central de serviços, não apenas para TI, mas também de TI, que bebe da experiência das compras compartilhadas. Essa não será uma mudança, obviamente, feita de uma maneira abrupta. Há todo um processo de planejamento de grupos, onde nós, obviamente, trataremos de cada um desses itens de contratação de maneira a produzir especificações que representem a inteligência da administração pública em TI, e aí, reconhecendo o pedaço dessa inteligência que está nas instituições presididas pelos colegas Mazone e Rodrigo, e apresentadas ao mercado em processos públicos, de discussão, de consultas, enfim. Então, não haverá surpresas, eventualmente nós teremos a chance de agilizar algum processo de contratação, ainda de serviços, num período próximo, nesse formato, em linha com o que são as necessidades desse ambiente CISP, do que é a maturidade na visão desses elementos. Então, acho que, como um quadro geral, o que eu posso trazer para vocês é isso, essa visão de continuidade, uma visão de que os colegas do mercado, os empresários, os representantes de empresas presentes já participaram, já nos colaboraram conosco, e que também não acredito que surpreenda aos colegas de governo.